E hoje nós vamos conhecer a história do Cauã Barreto Cruz, de 14 anos, que é destaque no futebol. O garoto saiu de Três Lagoas e hoje brilha nos campos do Curitiba, no Paraná. Quem conta essa história pra gente é o Israel Espíndola. Cauã Barreto Cruz, de 14 anos, é natural de Euclides da Cunha, interior do estado de São Paulo, mas foi revelado jogando futebol em Três Lagoas. Atualmente, o atleta está defendendo o Curitiba Futebol Clube. No Campeonato Paranaense de Futebol Sub-14, onde inclusive vem se destacando como o melhor zagueiro do campeonato. Enquanto o filho brilha no estado do Paraná, aqui em Três Lagoas, o pai é só orgulho do menino. Não é mesmo, João Paulo? Pra mim é um orgulho, né? Porque é um menino assim... A essência dele é um menino humilde, né? Batalhador. Eu sempre ensinei ele a ser simples. Eu falei, Cauã, seja focado do jeito que você é, que você vai longe, meu filho. E é isso daí, né? É sempre determinado, que nem eu falei pra você, se tem um jogo cinco horas da manhã, quatro, ele tá acordado. Não precisa despertador, não precisa nada. Desde pequeno ele é assim, cara. Então é meu orgulho ele, graças a Deus. Foi neste campo aqui do lado da Lagoa Maior que Cauã foi revelado. Hoje o garoto com 14 anos é o primeiro jogador com contrato assinado com o Coritiba Futebol Clube. Dos treinos no campo, ao lado da Lagoa, Cauã participou de um campeonato em Dracena, onde chamou a atenção e foi convidado para participar de uma peneira no time paranaense. O pai segurou a emoção porque o campo hoje é lagado, traz boas recordações. Quando eu passo aqui, eu falo até pro professor, eu lembro dele, pô, o menino começou aqui, cara, nesse campo aqui. E hoje tá, já com o contrato assinado, é uma emoção pra mim. O técnico que revelou Cauã foi o professor de Educação Física Edno Borges, que desenvolve um trabalho voluntário em Três Lagoas no campo de futebol todos os sábados pela manhã. O técnico lembra que tudo começou como recriação. E hoje ver um garoto sair daqui para brilhar no futebol é muito satisfatório. Participa de alguns campeonatos importantes aqui na região, tanto aqui na cidade quanto pra fora. E o menino Cauã, ele vem fazendo essas avaliações, né? A gente teve outras experiências com outros clubes. A gente participa desses eventos e aí numa situação dessa o Cauã foi bem avaliado. Teve a oportunidade de estar indo lá pra Curitiba. Primeiramente ele passou lá pelo Trieste, né? Que é uma equipe formadora lá, né? De Curitiba. E aí depois ele teve essa oportunidade dentro do próprio clube do Curitiba. Para o técnico, o garoto Cauã é um exemplo qual outros jovens devem seguir. Determinado, responsável e acima de tudo, obediente. Ressalta o técnico Edno. Cara, o Cauã é um exemplo, né? A gente tem ele como exemplo aqui no nosso campo. Por conta da disciplina, compromisso dele, dedicação. Não só dentro de campo, mas fora dele também, né? Um garoto muito educado. Um garoto que a gente não tem palavras assim pra falar mal, né? De ter alguma situação que não seja elogiar. Menino muito bom mesmo. E os mais novos têm seguido os passos do Cauã. A nova safra de jogadores de futebol já estão se destacando e atraindo olhares de grandes times. A exemplo disso, o Nicolas Fernandes, de 10 anos, e o Emanuel Alves, de 9 anos. Os dois, inclusive, já jogaram com o Cauã e se espelham muito no amigo atleta. Ele é um orgulho pro time. Eu joguei do lado dele. Ele é muito legal. O Emanuel, inclusive, já foi aprovado em uma peneira e só está aguardando o chamado. Mesmo tão novinho, o atleta não tem medo de ir embora de Três Lagoas. Afinal, ser jogador de futebol é um sonho para muitos garotos. E se te chamarem, você vai ter coragem de encarar essa pedreira? Sim. Por quê? Porque é meu sonho. Tenho que correr atrás do meu sonho.